A Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos recomenda que Cabo Verde deve intensificar a sua participação nas sessões públicas, de modo a estar mais perto da União Africana. A sugestão foi feita durante uma conferência de imprensa, após uma visita de cinco dias ao país. A Comissária da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos fez a sugestão durante a avaliação de sua visita de cinco dias a Cabo Verde, acompanhada pelo presidente do Comitê para Prevenção da Tortura em África. Destacou que Cabo Verde não tem apresentado suas declarações relativo à implementação dos direitos humanos e tem estado ausente das sessões públicas da Comissão. Maior presença de Cabo Verde em órgãos da União Africana, da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Melhor presença comum. Nas sessões públicas da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, temos tido estados-membro a apresentar as suas declarações sobre a implementação dos direitos humanos. Cabo Verde há bastante tempo que não faz, não marca esta presença e nós viemos pedir ao estado caboverdiano que retome esta prática. A comissária destacou ainda que Cabo Verde sempre foi reconhecido como um país que cumpre suas obrigações e mantém níveis aceitáveis em termos globais. Visitamos várias instituições, colocaram-nos os planos e projetos que estão sendo desenvolvidos e nós fomos comparando com aquilo que consta da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos como sendo a proteção deste e daquele direito e também fomos fazendo uma comparação com aquilo que é feito noutros lugares de África e há coisas boas porque Cabo Verde sempre foi referenciada como sendo um país que cumpre com as suas obrigações. Por sua vez, o presidente do Comitê para a Prevenção da Tortura em África afirmou estar muito satisfeito por ter realizado esta visita a Cabo Verde que, na sua opinião, tem feito um bom trabalho. Mas nós, nesta visita, nós estamos felizes de ter realizado. Por quê? Porque as autoridades de Cabo Verde nos abriram a porta, nos receberam bem, vimos muitas pessoas, nos abriram todas as instituições. Vou dar um exemplo. Nós fizemos uma longa visita à cadeia central da praia e nos deixaram ver tudo. Não nos esconderam nada. Em outros países, nós chegamos, passamos dez dias e cada dia, dizem-nos, amanhã vamos te levar para ver os prisioneiros. A visita decorreu no âmbito do artigo 45 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que confere à Comissão Africana o mandato de promover e proteger os direitos humanos, principalmente através de investigações, estudos e visitas a diferentes estados.